Fala pessoal, beleza? Aí pessoal, hoje nós estamos aqui em Vitória, né? Eu e meu amigo Luciano. O Luciano tá lá embaixo, lá, ligando o micro aqui. A gente tá finalizando essa instalação aqui. Aqui são seis micro inversores. A gente utilizou por causa da diferença, né, dos telhados. Então, esse telhado aqui, ó, tá apontado numa direção, mas ele tem uma queda até aqui e ali já é outra. Então, fica muito difícil trabalhar. Com inversor string. Aqui, outra queda diferente. Aqui é uma laje que a gente aproveitou pra colocar mais um kit aqui, ó. Tem mais esse outro aqui. E esse aqui no meio, que é uma estrutura da caixa d'água aqui, ó. Então, isso aqui acaba fazendo sombra. Aqui, a melhor opção foi trabalhar com micro inversor. Micro inversor também pelo preço que tá agora. Não tá elevando o preço da instalação, né? Então, como fica tudo aí o mesmo valor, a gente consegue fazer com micro. E aqui, pessoal, a gente usou aqui a estrutura. A mesma estrutura dali, ó, que é a estrutura de telha cerâmica. A gente usou nessa laje aqui, ó. A gente pegou, parafusou ela aqui na laje. Porque essa, tá vendo a placa ali, ó. A placa não encaixa aqui dentro dessa laje aqui, ó. Tem essas duas muretinhas. A placa é maior. Então, aqui, ó. Ela pegou aqui, ó. E aqui, ela pegou para cá, ó. Então, eu joguei essa sobrazinha para cá. Deixei reto aqui, ó. Gente, porque a praia tá logo ali. Vem muito vento ali. Então, ao invés de eu deixar a placa para fora, logo botei aqui para a parede dar uma proteção aqui. E aí, ficou assim, ó. Essa instalação aqui, ó. As quatro placas. O micro-invessor tá lá embaixo, lá, ó. Não sei se a gente consegue ver ele, ó. Ele tá ali, ó. Vou fazer um zoom aqui e a gente pega ele, ó. Isso. Olha ele ali, ó. É um daê. Olha ali onde entram as placas de um lado, entra do outro. Ele entra duas placas de um lado, duas do outro. Bom de trabalhar com ele. Então, tá aí, pessoal. A instalação pronta. Olha aí, que bonito aqui, ó. As placas são monocristalina, ralpsel. É o que tá vindo hoje, né? E muito, muito, muito grande essa placa. Muito pesada. Deu trabalho, mas a gente conseguiu aí. Graças a Deus aí. Conseguir essa vitória aqui na cidade que se chama Vitória, né? Então, aqui é só sucesso. Aqui é Vitória. Capital do meu estado, né? Capital do Espírito Santo. Terceira ponte ali, ó. Que liga Vitória. A cidade de Vila Velha. Lá o fundo, lá. Convento da Penha. E a nossa bandeira do nosso lindo país, aí, ó. Tremulando ali. Valeu, pessoal. Tá aí, ó. Instalaçãozinha. E aqui, pessoal. Prédio do CREA. Que é o lado aqui, ó. É aqui que eles... Como se diz aqui. Que... O pessoal dos engenheiros, né? Que tem o CREA. Que faz lá... A... Como é que fala, gente? Tem que fazer a RT, né? Então, é aqui do lado, aqui, ó. CREA tá ali. Gente trabalhando aqui. E ali, o prédio da EDP. Prédio da concessionária. Eu boto... A central da concessionária. Bem pertinho aqui. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Logo logo a gente volta aí. Com mais vídeo no nosso canal. Valeu. E um forte abraço. 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 E um forte abraço.